E a braba de hoje é... Bohemian Pilsner Pilsner Colúpulo Sras Sei lá como é que fala isso daqui, viu? Não tenho a mínima ideia Uma cervejinha de 5,5 de álcool da UALS Opa! Foi campeã 3 vezes Hummm Será que a expectativa está alta? Bom, vamos ver aqui alguma coisa de informações Água maldecevada Lúpulo-levedora Cadê o Ibel? Não tem não? Não, não tem Bom, para quem quiser dar uma lida Bom Informa o Ibu Fiquei triste, eu gosto de colocar o Ibu aqui para a gente Nunca tem nada aqui de informação boa Pega ali o abdôr, por favor Bebe lindo E vamos ver essa maravilha Espuminha É uma espuminha leve ali Põe aqui o do Pepe Espuminha Hummm Hummm Corzinha dela Tem cheirinho bom Corzinha dela é dourada Ah não, amarelo Amarelado Achei amarelo, não é amarelo essa porra? Amarelo palha, não é? Dourada, né? É, amarela Não, vai Isso aí A gente não é muito bom com essas coisas aqui não Mas a luz sempre ganha Essa parece que vocês estão vendo aqui, ó Tá vendo? Muito bonitinha A espuma dela é densa Bem bonitinha E o cheiro? O que você achou do cheiro? Nossa, que cheiro gostoso Eu gostei do cheiro Tem um cheiro floral Tem um cheirinho meio doce E cítrico assim Muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, bom, bom O que é isso aqui? Isso é normal, ó Aqui, ó Derreteu Olha que delícia Ai, parece fundo Ai, que bonito É os lúpulos Lúpulos não A levedura É? Fica toda assim Não, tô sacaneando Ficou assim por algum motivo Sei lá por quê Alguém que é especialista Fala por quê Não é nada não, fio Tem álcool, mata Os bactérios É dor de barriga Pelo menos a gente tá vendo aqui Tá filmado Bonitinho Não sendo uma belazontina Tá bom Toma aí E morre comigo Pelo chin-chin Chin-chin da morte Saúde, povo lindo Hum, que gosto de morte Super mega lúpulada Meia sequinha Encorpada Gostosa Nossa, ela é bem Bem gostosa e saborosa Até uma pegadinha Meia cítrica Meia floral Meia alguma coisa assim Do tipo, sabe gente? Não sei explicar muito bem Mas muito gostosa A Esther encrencou ali Com a garrafa agora Ela tá olhando de tudo que a gente Tá tendo assim Falando assim Meu Deus, o que que tá acontecendo Aqui com isso aqui Virando e vira Pronto, vai ficar uma perseguida Agora com a cerveja ali Só porque o negócio tá Várias cervejas Se você pegar Tá com a tampinha assim Várias, várias e várias Normal Não dá nada não O máximo que acontece É a gente morrer Fora isso, não é nada É o quê? Estilo tcheca Tcheca, tcheca balança Tcheca Estabinha peneirada Aí, vamos embora Não sabe Eu sei mesmo Eu não sou tchiquetoc Brincadeira Eu sou assim Ela não lembra a música Boa Ela não é forte Mas ela é a barbinha Ela é meio seca Bem no pulada mesmo Tô bom Tem dry hop Não, não informa pelo menos Tem umas informações aqui Não, não vou ler Pra não influenciar Meu paladar Eu já li E já esqueci Nossa cerveja Você tem maconha Cérebro aqui Já tá daquele jeito Ela dá até Uma sensação assim Na língua de Adormência, sabe? Essa aqui A intoxicação, né? Ficou perseguida Bom, vamos voltar Pra cerveja, gente A cerveja É, no máximo Que vai te dar um piriri Mas aí Por que você vai tomar Mais uma caralhada De cerveja hoje comigo, né? Duvido Nesse calor Duvido Voltando pra cerveja Vamos focar na cerveja Ótima cerveja Muito gostosa Porém É uma Pilsner 2.0 Não tem nada De mais novo aqui Era só um pouco mais No pulado e seca Mas Acho que é bem equilibrada É, ela é bem equilibrada mesmo E bem tranquila de tomar Qualquer paladar toma Não estranha Ela tem ali quase Um amargor e secor Próximo da Heineken Eu diria que Pouco abaixo Você achou a mais? Eu achei Eu achei abaixo Eu achei ela mais amarga Só que mais leve É Eu achei ela bem parecida Com a Heineken Mas bem parecida mesmo Bem gostosa É, mas ali Lá do lado Um pouquinho abaixo Assim, tipo Na questão de amargor E tudo mais Mas ela é um pouco mais saborosa Do que a A Heineken, né? Porque a Heineken Ela não tem Não tem um sapo borosa Que nem essa daqui Eu adorei essa cerveja No meio de paixão Aconselho muito A evolução no paladar Pode ser que ajude sim Porque como ela é um pouquinho mais seca Um pouquinho mais amarga Essa daqui é a Heineken Então também Não vai evoluir Mas se você acostumar com isso aqui Você se acostuma com outras brejas Então vale a pena É, aquele gole É Sim Gole 2.0 Aquela cerveja que, porra É top do rolê Gostosa e prazerosa de tomar Vai ter aquela evolução no paladar Não vai te melhorar nada Mas, tipo Que gole gostoso Pode comprar a quantidade que for Se achar lá na promoção boa Arregaça de comprar, mano Nem se preocupa com isso daí Se tu curte Heineken, então Arregaça em dobro de comprar Porque essa cerveja é simplesmente maravilhosa Concordo aqui com os prêmios aqui que ela tem Sinceramente É bem justo aqui o prêmio dela Pelo menos essa aqui que a gente pegou Tá uma delícia, né? Tirando essa partezinha aqui Maravilhosa aqui Que a gente tá inculcando aqui Que parece uma bolacha do mar Mas tirando essa parte Ela é muito boa, muito gostosa Aconselho Pode comprar Ela foi quanto que eu paguei nela? Foi R$11,19 no Mercado Livre O preço não é tão agradável assim Mas, mesmo assim Tá bom Lá essas coisas, né? Fica ali quase salgado Na minha opinião ainda tá salgado Porque ele ia ser um pouco mais abaixo disso daqui, né? Mas tá bom Bom, vamos pra nota, bebê? Quer tirar foto? Já tira foto daqui a pouco Que nota que você quer? Quero tomar ela Que nota? Oito Nota oito? Eu acho uma nota oito também A mesma coisa Achei uma cerveja muito gostosa É muito boa Poderia ser um pouquinho melhor Poderia Mas muito boa Muito boa mesmo Como diria a Stephanie Muito boa Muito boa Mais uma super aprovada Sela o Zeca Pachopinho Quer cumprimentar com alguma coisa, bebê? Você já falou, né? Ah Muito boa Aí pronto Ela falou Agora a gente pode acabar o vídeo Valeu, gente Tchau 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 Tchau